Ana, dana do Recife, naquele pique, a nova era Quem não escama, não é lembrada, escama Toda, toda delicinha com um bronze de fitinha Sabe que eu viajo nela e ela viaja na minha Uma gostosa dessa, hoje eu não vou perdoar Esse é seu momento, então pode se soltar Apreixa com a jota, que eu te capricho, caprica Apreixa com a jota, que eu te capricho, caprica Descomplique, senta e quica Chá, 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 jogo cabelo e senta e quica Cabelo e senta e quica Q. Postura de bandido, bandida, não se intimida São senta e quica, piranha vai ritmar Rebole, senta e quica, caixota, pra tu centrar Descomplique, senta e quica Chá, 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 jogo cabelo e senta e quica Em chão, quem já caixota, que eu te capricho, caprica Descomplique, senta e quica Senta e quica, senta e quica Jaiu no beat, o maestro da putaria Que delícia, bê Toda, toda delicinha com um bronze de fitinha Sabe que eu viajo nela e ela viaja na minha Uma gostosa dessa, hoje eu não vou perdoar Esse é seu momento, então pode se soltar Capricha, cajota, ego de capricho, caprica Capricha, cajota, TIP 과, desconflict, CIPICA Jogar um cabelo e senta e QUICA Com postura de bandida, bandida não se intimida Então senta e QUICA, piranha vai reclutar Rebole e senta e QUICA, cajota, voto sem chocolate Desg enemies, senta e QUICA T Joga um cabelo e senta E QUICA Capricha, gajota, gota, dx paid,rico, caprica Descom Essentially una quina Jaiu no beat Maestro da putaria Que deliciadei